Eu amei Desperdicei tanto sorriso, mas no fim eu chorei Mas deixa eu chorar, eu posso me virar sozinha Eu sobrevivo sem carinho, pra ninguém me machucar Eu ando desacreditada, o amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar, me fechar Aí você veio e me deu proteção, paixão minha guarda mexeu com emoção Tira o fulminante no meu coração, já era, já era O amor quando cega não dá pra correr, pode até vir, mas eu quero viver Eu como esse risco se for por você, já era, já era Aí você veio e me deu proteção, paixão minha guarda mexeu com emoção Tira o fulminante no meu coração, já era, já era O amor quando cega não dá pra correr, pode até vir, mas eu quero viver Eu conheci isso se for por você, já era, já era o amor Já era, já era o amor Hoje eu acordei pensando em você Nem sei porquê Talvez seja besteira Um momento de fraqueza Não vou mais chorar Você quis assim Cada um foi pro seu lado E deu de cara com a tristeza Você Já tinha me avisado Que tem um compromisso Eu sei que eu tô errado Mas o que vou fazer Perdoa Eu não consigo Te esquecer Amor Será Que vai ser sempre assim com você Tenho tanto aqui Pra te oferecer Pelo menos deixa eu te querer Amor Amor Não me diz Amor Que essa nova paixão Sem porquê Te faz tão feliz Como eu já fiz Impossível isso acontecer Amor Será Que vai ser sempre assim com você Tenho tanto aqui Pra te oferecer Pelo menos deixa eu te querer Amor Amor Não me diz Amor Que essa nova paixão Sem porquê Te faz tão feliz Como eu já fiz Impossível isso acontecer Existem muitas coisas que é melhor não ver Quando a gente ama E outras que só tem coragem de dizer Quando está na cama Eu me apaixonei Faço tudo por amor Mas só que nada acontece Todo mundo diz Que é melhor eu esquecer Porque você não me merece E sempre me procura quando te convém Eu não nego aceito Eu vivo me enganando que está tudo bem Não tem outro jeito O que vou fazer Se o medo de perder E esse amor já me sufoca Se é pra eu viver Só preciso do prazer De quando você vem me tocar Eu tenho muito mais Guardado pra você Aqui nem no lugar Que ninguém pode ver Tá no meu coração Esperando uma tensão Que pena que você parece não querer Eu tenho muito mais Guardado pra você E cada dia aumenta mais o meu amor Tá no meu coração Esperando uma tensão Que pena que você Não dá nenhum valor Eu tenho muito mais Guardado pra você Aqui nem no lugar Que ninguém pode ver Tá no meu coração Esperando uma tensão Esperando uma tensão Que pena que você Não dá nenhum valor Pra te amar Me desenhei Me desenhei Um mega star Pra não sofrer em vão Pra te amar Num sonho Num sonho de luz Sem solidão Foi minha maior missão E Certo de ser Um homem Um homem feliz Eu te amei Eu te amei Como jamais Senti por alguém assim Amor Amor eu senti Amor eu senti Senti E ainda sinto Amor eu senti A minha lágrima O vento seca A minha voz do peito Se liberta Pois não foi em vão Não foi em vão Não foi em vão O vento vai trazer Você pra mim Vai trazer Mas a minha lágrima O vento seca A minha voz do peito Se liberta Pois não foi em vão Não foi em vão O vento vai trazer Você pra mim O vento vai trazer Você pra mim Tudo fica blue Quando o sol se põe pra lua Abençoar Mais uma vez O nosso amor Tudo fica blue A nossa paixão Flutua No universo Onde mora O nosso amor Nosso amor é natural Não existe Nada igual É uma guerra de prazer Faz a gente Faz a gente enlouquecer É o fogo da paixão Acendendo o coração E o que nos faz viver É o nosso amor Só de cada amanhecer É o nosso amor Que me leva até você Você É o nosso amor É o nosso amor Que nos leva até o céu É o nosso amor É o nosso amor Eu amei Eu quero chamar nesse palco Pra cantar comigo Aline Costa Débora Renata Santiago E Gica Bem-vindas meninas Vamos cantar Meu amor Tudo bem? Oi amor Oi amor Eu te avisei Pra gente não brigar Que tanta dor só ia machucar Eu avisei Que a gente tava mal Doce paixão Que se tornou sensal Eu te falei Que ia sufocar Que este rancor Não me ouviu falar Não tem espaço Pra você e eu Agora viu Que me perdeu E chora 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 Eu te avisei Que a vida é um jardim E toda flor precisa de emoção Eu avisei Que o amor que havia em mim Era bem forte Mas caiu no chão Eu te falei Que tava assim assim Ficou sem graça Ficou tão ruim Você fez notas Que enlouqueceu Agora viu Que me perdeu E chora 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 porque a dor Dói de verdade Chora toda a dor De uma saudade Chora e pede ajuda lá no céu Chora e jura que não mereceu Que amargou o fel da solidão Que amargou o fel da solidão E não valeu Não, não Dizem qual que se arrependeu Que não vive sem um beijo meu É tarde demais Agora viu que me perdeu e... Chora 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 Lamento em te dizer Que o sonho acabou sozinho E vê se aprende a viver Bem longe do meu caminho Chora 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 Olha que coisa linda Foi lá na Bahia de São Salvador Peguei uma chá nos encantos de lá Voltei pro meu rio do meu Redentor Pra ver meu amor que é lá de Iraxá Tô cheio de saudade do nosso calor E tudo que eu quero é chegar E poder te amar Te abraçalou Mas era a vontade que tanto senti Sem teu carinho não dá pra ficar Rizem para o nosso senhor do bom fim Que trouxe uma fita pra te abençoar Tive a certeza que a gente é assim Um longe do outro não dá pra ficar Não dá pra separar Eu vou seguir na trilha do amor Enquanto essa paixão me guiar Deixa o coração me levar Deixa o coração me levar Eu vou seguindo a trilha do amor Onde você quiser vou estar Sem você não dá pra ficar 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 De repente me deu essa louca vontade de estar com você Dar um ponto final E tornar natural Meu viver por viver Esquecer de uma vez quem está com a razão E matar a vontade do meu coração Descobrir novamente o sabor do prazer E a lua e voltar quando estou com você Você é o remédio que vai me curar De todo esse mal Já andaram dizendo Você lamentou Minha falta final Diga pros seus amigos Que não me esqueceu Deixa tudo de lado E procure o que é seu Pois se todo o seu medo É não lhe aceitar Vou contar um segredo Não dá pra aguentar Não vá Não vá Não vá Não vá Não vá Não vá Se iludir Se enganar Pois tantas você fez Com sua indecisão Se um quis aventura Dois curtir a solidão Não vá Não vá Não vá Preciso de você Pra me ajudar Pois tantas você fez Com sua indecisão Se um quis aventura Dois curtir a solidão Salve Sandra de Sá Maravilhosa! Hoje eu me peguei Pensando em você Te amo e nem sei como eu amo Quero não lembrar Que às vezes sem querer Me apanho falando em você Lembranças de nós dois Retratos e canções Um filme de amor Que nunca chega ao fim Quem sabe se você Ainda pensa em mim Te amo e nem sei como eu amo Dói no coração Dói no coração As vezes que eu lembrar Te amo e não quero te amar 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 Que lindo! Oi, Carina! Vem pra cá com o olho Vamos cantar pra nossa rainha do samba Alcione! Só se for agora Minha comadre Que honra estar aqui com você Maravilhosa! Essa é linda, hein? Eu errei Eu errei Mas jogue a primeira pedra Quem jamais errou Quem alguma vez na vida Nunca se enganou Pra que condenar Se é mais fácil perdoar Já paguei Pelo que eu fiz de errado Com seu coração Que castigo é pior Do que a solidão Diz o que é preciso Pra fazer você voltar Pra que negar Aprendi É você ou nada Tive o mundo em minhas mãos E joguei tudo fora Por nada Hoje eu sei Que não tem saída Tô pedindo pra você voltar Tô pedindo pra você Tô pedindo pra você ficar Em minha vida Tô pedindo pra você ficar Aprendi É você ou nada Tive o mundo em minhas mãos Tive o mundo em minhas mãos Tive o mundo em minhas mãos Sai gritando por aí Sai gritando por aí Bebendo e chora Toma um pó e picha O muro que me adora Faz uma loucura por mim Fica até de madrugada Perde a hora Sai comigo pra gandaia Da noite afora Ei! Só assim eu acredito Nessa história Que você sentiu saudades De me ter Foi na prática Besteiras da memória Pensa menos Mas de tudo Manda ver Vem pra dentro E tenta ser da mesma história Como já fiz mil loucuras por você Nós dois Se é pra recomeçar Que seja até o fim Nós dois Se não é pra ficar Não gaste o seu latim Nós dois Só posso te aceitar Ao ver que você é mais Uma loucura por mim Uma loucura por mim Depois Que você me provar Que vai fazer assim Depois Você não pode me provar O que quiser de mim Depois Já posso acreditar Que você foi capaz De uma loucura por mim Nós dois Se é pra recomeçar Que seja até o fim Nós dois Se não é pra ficar Não gaste o seu latim Nós dois Só posso te aceitar Ao ver que você faz Uma loucura por mim Uma loucura por mim Depois Que você me provar Que vai fazer assim Você pode provar O que quiser de mim Depois Já posso acreditar Que você foi capaz De uma loucura por mim Faz uma loucura por mim Se tem outra em sua vida Manda embora Carina Carina, Carina Cai entre nós aqui O que que você acha Da gente pagodear entre elas? Só se for agora Então vamos nessa Chega pra cá E quem vai te amar? E vive a cada momento como se fosse acabar Não vale a pena esperar O tempo tá passando na velocidade Acorda pra vida Não pode faltar tempo pra felicidade Acorda pra vida Deixe pra amanhã que pode ficar tarde Acorda pra vida Depois não vai chorar no bloco da saudade Bate no peito, grita bem alto Abre o sorriso, canta e diz Eu mereço ser feliz Bate no peito, grita bem alto Abre o sorriso, canta e diz Bate no peito, grita bem alto Abre o sorriso, canta e diz Bate no peito, grita bem alto Abre o sorriso, canta e diz Eu mereço ser feliz Eu mereço ser feliz Elalaiá, elalaiá Elalaiá, elalaiá Elalaiá, elalaiá Elalaiá, elalaiá Elalaiá, elalaiá Elalaiá, elalaiá Chega mais Gabi Moura Quem cultiva Que cultiva as sementes do amor, segue em frente e não se afavora Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora Que cultiva as sementes do amor, segue em frente e não se afavora Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora E aí, Kumá? Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não foge da luta, não pode correr Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer É dia que só mais o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar E na vida é preciso aprender Se colhe o bem que planta É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Mas não acreditar que o novo dia vai raiar Sua hora vai chegar Maravilha! Comigo não violão Na cara que mamãe beijou O Zé Roela nem um bota a mão Se tentar me bater Vai se arrepender Eu tenho cabelo na venta E o que venta lá, venta cá! Sou brasileira, guerreira Não tô de bobeira Não pague pra ver Porque vai ficar quente a chapa Você não vai ter sossego na vida É onda de otário Não gosta do artigo, meu bem Sai logo do armário Não vê que eu não sou Mulher de ficar escutando escoacho Aqui o buraco é mais embaixo A nossa paixão já foi tarde Cantou pra subir Deus a tenha Se der mais um passo Eu te passo a Maria da Penha Você quer voltar pro meu mundo Mas eu já troquei minha senha Da linha malandro Que eu te mando a Maria da Penha Não quer se dar mal se contenha Só o fogo onde você é lenha Não manda seu casco Que eu te tasco a Maria da Penha Se quer um conselho não venha Com essa arrogância ferrenha Vai tá com a cara Vem na mão da Maria da Penha Comigo não violão Comigo não violão Comigo não violão Essa é linda e a gente tem que cantar com vocês Vamos nessa Linda Eu não tenho culpa de estar te amando De ficar pensando em você toda hora Não entendo porquê deixei acontecer E isso tudo me apavora Você não tem culpa se eu estou sofrendo Se fantasiei de ver de essa história Você tem namorado Posso até estar errado Mas tenho que ganhar você É mais do que desejo É muito mais do que amor Eu te vejo nos meus sonhos E isso aumenta mais a minha dor Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ela do teu lado Morro de si, eu me estou enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ela do seu lado Morro de si, eu me estou enlouquecendo Fica comigo Me deixa ao menos te tocar Entenda que ao meu lado É o seu lugar Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Morro de si, eu me estou enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ela do seu lado Morro de si, eu me estou enlouquecendo Fica comigo Me deixa ao menos te tocar Entenda que ao meu lado É o seu lugar Apague a luz Deita ao meu lado Vem me seduz Não é pecado Não tenha medo Toma o cuidado Fazer amor É tão gostoso Apaixonado Apague a luz Na intimidade O amor conduz Quando é verdade Quando é verdade Faz o meu sonho Realidade Vem, meu amor Apague a luz Fique à vontade Fique à vontade Me abraça, me beija, me ama Adoro sentir seu carinho Me pega, me arranha na cama Me pega, me arranha na cama Me chama de amor Com jeitinho Você que me abraça, me abraça, me ama Você que sempre abusou Brincou, usou, ganhou Não foi só prazer É amor É paixão Pra valer Falo pra ver Passar mais uma noite Sem meu corpo Pra te amar de novo Falo pra ver Querer fugir de mim Fazer de mim tão foco Falo pra ver Depois de tudo que passamos Você conseguir Me esquecer Não esquece não Falo pra ver Passar mais uma noite Sem meu corpo Pra te amar de novo Falo pra ver Querer fugir de mim Fazer de mim tão foco Falo pra ver Depois de tudo que passamos Você conseguir Me esquecer E pra cantar uma das músicas Mais bonitas da música brasileira Eu quero chamar aqui Juliana Diniz, Débora e Ana Clara Ainda lembro o que passou Eu vou ser em qualquer lugar Dizendo aonde você for Eu vou Quando eu perguntei Ouvi você dizer Que eu era tudo o que você sempre quis Mesmo triste Mesmo triste eu tava feliz E acabei acreditando em ilusões E nem pensava em ter Que esquecer você Agora vem você dizer amor Eu não pude evitar Eu te dizendo Liga o som E apague a luz E apague a luz Oh, você Ela vem e ninguém mais bela Oh, baby I wanna be I wanna be yours tonight Sem botão no tempo No topo No chão Em cada estrada Caminhada De caminhão Seu horário Nunca é cedo Aonde estou E quando escondo A minha olheira É minha colher amor Fala Se ela tem janela Inclina em cerca de atenção Ela vem e ninguém mais Ela vem em minha direção Fala Se ela tem janela Inclina em cerca de atenção Ela vem e ninguém mais Ela vem em minha direção Sem botão Sem botão no tempo No topo No chão Em cada estrada Caminhada De caminhão Seu horário Nunca é cedo Aonde estou E quando escondo A minha olheira É pra colher amor Fala Se ela tem janela Inclina em cerca de atenção Ela vem e ninguém mais Ela vem em minha direção Sala Sem ela tem janela Inclina em cerca de atenção Ela vem e ninguém mais Ela vem e ninguém mais Oh meu Deus Que lindo Maravilha Que maravilha É muito bom cantar Marisa Monte Nossa demais Ai meu Deus Obrigada meninas Débora você fica aqui comigo Obrigada meu amor Bora lá Ju Corte um pagodinho É isso aí Mas vamos chamar aqui Thaís Macedo e Andressa Yala Pra cantar com a gente Essas canções que também Marcaram história Vem cá meninas Vem cá meninas Nada pra te dar E você não sei Não vi E o futuro prometido Eu vim cobrar Você jurou me amar E me fazer feliz Rasguei os planos Foi engano Eu me envolver Por um coração cigano Leviano Que me fez sofrer Rasguei os planos Foi engano Eu me envolver Por um coração cigano Leviano Que me fez sofrer A casa que prometi Está ali Esperando amanhã Minha vida Aos teus pés O anel que eu prometi Está ali Guardado pra te dar E você não sei Não vi E o futuro prometido E o futuro prometido Eu vim cobrar Você jurou me amar E me fazer feliz Rasguei os planos Foi engano Eu me envolver Por um coração cigano Leviano Que me fez sofrer Rasguei os planos Foi engano Eu me envolver Por um coração cigano Leviano Que me fez sofrer Sem mágoas Seguirei em paz Mas não vou dizer Não amarei nunca mais Porque o coração Ele é sempre Capaz de amar Rasguei os planos Foi engano Eu me envolver Por um coração cigano Leviano Que me fez sofrer Precisei de mil frases certas Pra te conquistar De uma só errada Pra te perder Eu levei tanto tempo Pra te apaixonar E um minuto só Perdi você Conhece alguém Que jogou fora Um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou Quem já trocou Um grande amor Por um instante Corri-se, né? Mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz Um negócio desses Trocaram pra sempre Por as vezes Uma aventura Por uma paixão Péssimo negócio Coração Como é que você faz Um negócio desses Trocaram pra sempre Por as vezes Ela falou que não tem mais conversa Coração Coração, me fala Como é que você faz Um negócio desses Trocaram pra sempre Por as vezes Uma aventura Por uma paixão Péssimo negócio Péssimo negócio Coração Coração Como é que você faz Um negócio desses Trocaram pra sempre Por as vezes Ele falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Já fazia um tempo Que não aparecia Já fazia um tempo Que não procurava Já fazia um tempo Que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chegou uma mensagem Que eu não esperava Com uma proposta quase recusável Passar a noite num hotel Eu me arrumei E te encontrei naquele posto Você num canto Cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo E eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente Eu gravei cada segundo Nós dois no quarto Um rádio bem baixo no fundo Fazendo serenata Pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração Destremido Jurei que te ama Não perdo o filho Sabendo que você Só estava ali Pra me usar Que não me ama Depois das doze horas Você sume Salva meu contato Com outro nome Acima de suspeitas Pra ninguém desconfiar Naquela cama Coisa linda Essa quebra o coração Essa é linda Vamos cantar juntas Lindas Diz pra mim que vai ficar Você sabe precisamos conversar Eu jamais pensei em te deixar Você prometeu tentar se acostumar Não tenho nem palavras pra explicar O que aconteceu Não quero nem lembrar Eu preciso te abraçar e te beijar O teu coração é o meu lugar Será que me deixou porque eu errei? Será que me esqueceu? Na verdade não sei Eu tenho medo de acreditar Que existe alguém ocupando o meu lugar Diz pra mim o que sou pra você Se sou pouco ou nada É melhor em dizer A minha vida se resume em te amar Mas eu preciso te falar Toma cuidado com essa decisão Isso é intriga da oposição Estão querendo te afastar de mim Nossa história não termina aqui Acho que eu ver Eu não vou desistir Tenha certeza Eu vou até o fim É tão ruim viver Assim sem ter você Toma cuidado com essa indecisão Isso é intriga da oposição Estão querendo te afastar de mim Nossa história não termina aqui Acho que eu ver Eu não vou desistir Tenha certeza Eu vou até o fim É tão ruim viver Chorar É tão ruim dizer Adeus Já não quero mais esse ficar Por ficar Me empurrando com a barriga Não dá Isso faz muito mal a mim e a você Eu tô no momento da minha vida Sei lá Eu quero mais ficar sozinha E pensar O melhor agora é te esquecer Então fica combinado assim É coisa minha É nada com você Nosso amor foi tão legal pra mim Não fica triste Tenta me entender Então fica combinado assim Talvez um dia Volte a acontecer Mas hoje Tô pensando mais em mim Mas não se esqueça Que isso pode crer Eu só te quero bem Tão bem Eu só te quero bem Tão bem Fica combinado assim Fica combinado assim No final de tarde Tudo se mistura A saudade invade Chama por você Eu não tô legal Essa noite quase não dormi Tá custando pra ficha cair Que você não vai voltar pra mim Tudo pra esquecer Mas é impossível não pensar Toda hora pego o celular Na esperança de nem sei o que Tento disfarçar Me engano e vou tentando acreditar Meu semblante não esconde O olhar fica distante Perco a fome e chego até Eu ouvi tua voz Na cabeça passa um filme Sobre nós Sobre nós A garganta da amor Da vontade de gritar Te implorando pra voltar Te implorando pra voltar No final de tarde Tudo se mistura A saudade invade Chama por você Mais que uma vontade Chega a ser loucura O meu corpo arde Chama por você Mais que uma vontade Chega a ser loucura A saudade invade Chama por você Mais que uma vontade Chega a ser loucura Mais que uma vontade Chama por você Mais que uma vontade Por você Chama por você Chama por você Chega mais maravilhosas Eu quero saber quem é que mandou áudio hoje, hein? Você me deixou na loucura Sem ter como te localizar Dessa vez você foi imatura Por mensagem é fácil terminar Escria a cabeça Cuidado com a rua Se eu te machuquei Tenta me perdoar Tenta me perdoar Manda áudio Deixa eu ver se tem saudade No seu tom de voz Do seu alô da praça E ainda tem se ainda aí Se um problema for amor Pode voltar E ainda tem Manda áudio Deixa eu ver se tem saudade No seu tom de voz Do seu alô da praça E ainda tem se nós Se um problema for amor Pode voltar E ainda tem Manda áudio Deixa eu ver se tem saudade No seu tom de voz Do seu alô da praça Em se ainda tem se nós Se o problema for amor pode voltar que ainda tem Você só sai da minha vida se eu for também Você só sai da minha vida se eu for também Você só sai da minha vida se eu for também Eu não sei o que é que essa mina tem Pra me deixar assim, meu bem Eu não consigo entender, só vem você no pensamento me diz Não posso me precipitar, me apaixonei por esse olhar E a sua boca nem precisa dizer nada, eu só quero beijar Então acaba logo com essa história de distância Pra que tem medo se o amor chegou sem avisar E tá batendo, abre essa porta Depois não esquece de trancar Eu pedi pra Deus um presentinho E olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Ou me belisca pra saber se é coisa da imaginação Eu pedi pra Deus um presentinho E olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Ou me belisca pra saber se é coisa da imaginação Eu pedi pra Deus um presentinho E olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Ou me perisca pra saber se é coisa da imaginação Eu pedi pra Deus um presentinho E olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Ou me perisca pra saber se é coisa da imaginação É, tá fazendo um mês que a gente não se vê pular Tô pensando num jeito pra desapegar É, já tentei chamar você de ex, comecei a chorar Meu amor eu não tô mais sabendo lidar Já tinha até me dado por vencido, mas lembrei Que a gente prometeu cuidar da gente até o fim Tô me segurando, respeitando o seu dedo em mim Se quiser baixar a borda é só desbloquear Tô esperando a sua foto aparecer E pode deixar que eu puxo um assunto com você Tô doido pra ter recaída Doido pra voltar pra sua vida Tô doido pra falar a frase de quem quer voltar Tô doido pra ter recaída Tô doido pra voltar pra sua vida Tô doido pra falar a frase de quem quer voltar Tô doido pra ter recaída Tô doido pra voltar pra sua vida Tô doido pra falar a frase de quem quer voltar Tô doido pra ter recaída Tô doido pra falar a frase de quem quer voltar Que som é esse, mano? Que o povo tá dançando que vem de lá pra cá? Que som é esse, mano? Que o povo tá dançando que vem de lá pra cá? É um som diferente que alucina A gente faz dançar É uma mistura de tambor, violinha, gogô Que não deixa ninguém parado Lá no fundo tá rolando o som que vem empurrando O berimbau metalizado Tá, 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 tá arrastando toda a massa Tá, 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 tá balançando o show da praça Tá, 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 tá todo mundo arrepiado Curtindo o som do berimbau metalizado Tá arrastando toda a massa Tá balançando o chão da praça Tá todo mundo arrepiado Curtindo o som do berimbau metalizado Tá arrastando toda a massa Tá balançando o chão da praça Tá todo mundo arrepiado Curtindo o som do berimbau metalizado Maravilhosa! É, cansei e já não dá mais Você pisou demais Pra frente aqui te anda A vida leva e traz A paz que eu quero ter Tão longe de você Eu sei que vai ser duro Mas tenho que esquecer Joga fora no lixo Joga fora no lixo Joga fora no lixo Vou deitar com a solidão Tô me dizendo não Sonhar que estou te amando Rasgando o coração E quando o sol chegar Eu vou te procurar Te dar mais uma chance E se não acertar Joga fora no lixo 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 E essa banda maravilhosa Maravilhosa Porque aqui tem cozinha, meu bem Maravilhosa! É linda! Esse samba é lindo Pra gente cantar Tão chegando, hein? Tão rindo demais! Demais! Quero ver sempre no teu rosto essa felicidade O teu sorriso iluminado que me faz tão bem O teu astral pra cima já é marca registrada Esse teu jeito que não guarda mágoa de ninguém Essa vontade de quem vai vencer na vida Eu tô com Deus e sei que Deus está contigo Teu coração cabe dentro do meu peito Está lotado transbordando de amigos Você tem sempre uma palavra de consolo Fica sem jeito se deixar alguém na mão Tá sempre junto e misturado com seu povo Fecha com quem está sem lenço e documento Na correria você sempre encontra tempo De demonstrar o que é ser gente de verdade Sempre buscando o bem da humanidade É ser humano É ser humano É ser humano Ser humano é Que sabe chegar pra somar Não deixa a canoa virar Na hora que o tempo fechar Ser humano é Tá pronto pro que der e vier É tema da minha canção Eu tenho esperança e fé No ser humano Você já não quer mais amar Seu rumo tá sem direção Se encontra perdido no cais Querendo encontrar a solução Amiga não vá se entregar Jamais Receita ruim de aguentar Mas Deus tá aqui pra ajudar Não deixa esse barco afundar Esta vida Esta vida de cão A gente ria, a gente chora A gente abre o coração Esta vida Esta vida de cão Você já não quer mais amar Seu rumo tá sem direção Se encontra perdido no cais Se encontra perdido no cais Querendo encontrar a solução Amigo não vá se entregar Eu sei tá ruim de aguentar Mas Deus tá aqui pra ajudar Não deixa esse barco afundar Esta vida Esta vida de cão A gente ria, a gente chora, a gente abre o coração Esta vida Esta vida de cão Esta vida Esta vida de cão A gente ria, a gente chora, a gente abre o coração Esta vida Esta vida de cão A gente ria, a gente chora, a gente abre o coração Esta vida Esta vida de cão Que coisa linda Que delícia Salve o samba Salve o samba Salve as mulheres do samba Salve as mulheres do samba A força da mulher no samba e no pagode segue sendo inspiração para muitas cantoras, compositoras, musicistas como nós que até hoje enfrentam a resistência de um ambiente ainda muito masculino Nossa força vem de mulheres como Elza Soares Que saiu do planeta fome Para se tornar ícone do samba E da luta contra a violência doméstica De Leci Brandão E Eliana de Lima Grandes representantes das vozes femininas nas escolas de samba De Alcione Amaranhense que descobriu no samba A expressão máxima do seu talento De Clara Nunes Nosso sabiá Cujo cantor ecoou de Salvador Amadureira Onde fez Ninho junto a Águia da Portela Todas essas mulheres cantaram alto para serem ouvidas nesses mais de 100 anos E hoje inspiram a nova geração de vozes femininas do pagode Do qual eu orgulhosamente faço parte Um viva as nossas rainhas Alegria Alegria Aê! Galo cantou às quatro da manhã Seu azulou na linha do mar Vou-me embora desse mundo de ilusão Quem me vê sorrir não há de me ver chorar Galo cantou às quatro da manhã Galo cantou às quatro da manhã Seu azulou na linha do mar Vou-me embora desse mundo de ilusão Quem me vê sorrir não há de me ver chorar Vou-me embora desse mundo de ilusão Vou-me embora desse mundo de ilusão Quem me vê sorrir não há de me ver chorar Pedir ao céu Um remédio que possa curar Uma chaga de amor em meu peito Devagar ela vai me matar O que é isso, meu amor, venha me dizer Isso é fundo de quintal É pagode pra valer O que é isso, meu amor, venha me dizer Isso é fundo de quintal É pagode pra valer Isso é fundo de quintal É pagode pra valer Isso é fundo de quintal É pagode pra valer A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL